Quando Elias subiu ali, olhe, deixe-me mostrar-lhe algo. Quando Eliseu estava observando Elias, ele vai e o observa. Disse, o que você deseja? Um tipo de Cristo e da igreja. Ele disse, eu desejo ver algo. Disse, o que você deseja? Ele disse, eu desejo uma dupla porção de seu espírito quando for embora. Isso era uma fome. Isso era teologia. Isso era mental. Ele tinha fome disso. Sua mente desejava isso. Sua alma clamava por isso. Isso não quer dizer que ele tivesse isso. Elias disse, tens pedido uma dura coisa. Porém, se me vires quando eu partir, certo, isso virá a ti. Irmão, ele observava aquele profeta. Cada movimento que ele fazia. É quando aquela chamada final veio. E Elias foi chamado para subir ao alto. Para aparecer na presença de Deus. Deus lhe enviou uma carruagem. Glória! Oh, que coisa! Enviou-lhe uma carruagem. Com cavalos de carruagem. Cavalos de fogo. E uma carruagem de fogo. Disse, meu amado servo, suba. Fizestes muito bem. Disse, muito bem, Eliseu. Veja o que estás me observando. Ele tirou sua capa e a atirou de volta. Apanhou a mesma capa e a vestiu. Nada de incerteza. Desceu até o rio. Aleluia! Ele viu o que Elias fez. Ele o abriu para ele cruzar esse caminho. Ele disse, se ele ainda é o mesmo. E seu espírito está sobre mim. Ele abrirá novamente. Nada de incerteza. Ele fez aquilo girar e disse. Onde está o Deus de Elias? E o mar partiu-se de lado a lado. E ele atravessou. Você o notou? Ele não teve que ir até a escola de profetas. Para receber instrução. Glória! Uf! Não havia instrução nesse rapaz. E ele andou. A teologia mental estava acabada. Ele tinha aquilo em sua alma. Observe-o. Ele fez como Elias. Jesus disse o mesmo cálice que eu bebo, vós bebereis. E o mesmo batismo em que eu sou batizado, vós sereis batizados. E as mesmas coisas que eu faço, vós também as fareis. O que ele fez? Falou em línguas. Expulsou demônios. Pregou o evangelho. Curou os enfermos. A mesma coisa que ele fez. Nós também podemos. Nós também podemos. E no fim dos nossos dias. Como ele ressuscitou dos mortos. Também nós que estamos nele ressuscitaremos. a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Os irmãos fecham. Legenda Adriana Zanotto